A última quest, meus amigos, para pegarmos nível máximo, mano, só bora, meu parceiro, só bora, que tá faltando muito pouco, mano, depois disso a gente dá uma olhada pra ver se tem frutas novas e também, meus amigos, dá uma olhada na raidzinha, né, cara, que a gente viu ali, que eu não faço a mínima ideia de como eu devo fazer essa raid, mas ok, mano, eu peguei aqui nível máximo, que é nível meu, mano. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês, a gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de eventos valendo Roblox e ainda participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversas skins de anime pra você ficar naquele estilo, meu parceiro, então, mano, tá esperando o quê? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar. Enfim, é isso, fique com o vídeo. Olá, galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje, meus amigos, estamos aqui no Dog Adventure, meu parceiro, sim, meus amigos, e eu tenho aqui algumas notícias desse jogo aqui pra vocês, mano. Basicamente, o jogo atualizou, meus amigos, sim, mano, o jogo simplesmente atualizou, meu parceiro, e hoje estamos aqui, mano, pra grindar nesse jogo, meu parceiro, mano. Hoje, vamos pegar aqui muitas coisas desse jogo, não sei se vai dar pra pegar nível máximo nesse vídeo, provavelmente vou deixar pra pegar em outro vídeo, tá ligado? Mas nesse vídeo daqui, cara, a gente tá aqui pra pegar basicamente as novas coisas que foram adicionadas aqui nessa atualização, que, falar a real pra vocês, eu não sei nem o que foi adicionado, tá ligado, mano? Mas, enfim, meu doutor, antes de mais nada, cara, já deixa o like, se inscreve no canal, então, agora sim, vamos lá, meus amigos. Primeiramente, mano, uma parada que eu vi assim que eu entrei no jogo é que, basicamente, eu tô aqui no nível 697, né, coisa que não era pra aumentar, né, era pra aumentar nível 700, né, mas ok. Provavelmente todo mundo deve ter ido aí pro nível 697, tá ligado? E por algum motivo, meus status estão muito baixos, tipo, mano, cara, eu tô sem status, literalmente, não sei o porquê. Só sei que eu estou sem status, meus amigos. Como que eu coloco status aqui agora? Não faço a menor ideia, tá ligado? Mas ok, cara, vamos pegar o nível 700 aqui rapidão, que eu acho que só fazendo uma questzinha dessa daqui, talvez eu já deva pegar o nível 700. Deixa eu testar aqui, ó, o laserzinho, ok, tudo mais. Testar aqui o ataquezinho e é, cara, não vai tirar dano nenhum, por quê? Porque eu estou sem status, mano, será que tá bugado, cara? Cara, deixa eu dar uma reiniciar aqui pra ver se a gente aparece com status, mano, porque, cara, sem status não vai rolar, meus amigos. Sem status, aqui, perfeito, mano, já foi aqui. Os status normais, pelo que eu tô vendo aqui, cara, e os status, mano, é um pouco estranho, tá ligado? Calma, deixa eu ver, mano, será que cada vez que eu reiniciar aqui vai aumentando meus status ou não, cara? Dava uns 175, agora tá no 1 de novo, por algum motivo, não faço a menor ideia do que aconteceu. Vou reiniciar de novo, será que vai voltar ao normal, cara? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora, 155. Então, aparentemente, os status são esses que a gente tem aqui por enquanto, tá ligado, mano? Eu não achei tão bom assim terem resetado os status, tá ligado, cara? Não sei se foi bug do jogo, não sei se foi bug do jogo, se foi algo desse tipo, mas, cara, tá um pouquinho zoado, tá ligado? Mas, ok, cara, vamos... Nossa, mano, eu morri. Eu morri com simplesmente um hit, meus amigos. É agora que eu vi, mano, eu tô com 100 de vida, cara. Cara, eu acho que o jogo tá bugado, mano. Eu acho que o jogo está deveras bugado, meus amigos, porque não era pra inventar com isso daqui. Inclusive, tem um bagulho de orbe que agora, aparentemente, dá pra gente guardar as orbes aqui agora no inventário, né, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão, cara. Eu vou tirar esse acessório, deixa eu dar uma equipe aqui. Daí, nossa, mano, tô sem vida, literalmente, sem vida nenhuma. Daí, eu vou equipar novamente, cara. Qual que era? Era o Sea Dog Hat, cara. Daí, a gente equipa aqui e eu acho que agora vai ficar normal, cara. Pra esses 95, ó, aparentemente, eu acho que agora vai ficar normal, tá ligado? Nossa, e se não eu morrer, né? Nossa, eu morri, cara. Meu Deus, meus amigos. Mas agora ficou normal, cara. Aparentemente, minha vida aqui tá normal. Dá uma olhada aqui nos status. Os status ainda tá tudo em 1, mano. Cara, tá bem bugado, mano. Tá bem, mas bem bugado mesmo. Não sei o porquê, mas só sei que tá bugado, mano. Ok, meus amigos. Acho que eu consegui desbugar, entre aspas, tá ligado? Acho que agora a gente consegue jogar, pelo menos, aqui um pouco mais tranquilo, tá ligado? Mas, inclusive, deixa eu ficar usando aqui o teleporte. Mano, uma coisa que eu quero saber é se tem novas frutas, tá ligado? O pior é que se tiver novas frutas, a gente não vai conseguir pegar por agora, pelo menos, tá ligado? Cara, nossa, qual que era o ataque? Era o Z e o X, né? Perfeito, cara. Mano, até que tá tirando aqui um danozinho bacana ainda, tá ligado? Só que antes tava tirando mais dano, tá ligado? Cara, eu acho que deram uma balanceada aqui, talvez, né, mano? Nos ataques, falar pra vocês que caramba, mano. Meu Deus do céu. Ok, meus amigos, peguei aqui nível 702, meu parceiro. Agora, mano, vamos começar a ir nas novas ilhas. Inclusive, eu tô vendo uma torre aqui, mano. O que que seria essa torre? Na verdade, é um cacto gigantão, cara. Tão perfeita, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mano, não faço a menor ideia de qual seja a nova ilha, tá ligado? Eu tô vendo aqui essa Raid Slend, que é no nível 500. Mas, cara, eu não tô vendo nenhuma ilhas novas, não. Ah, tem uma lá na frente, cara. Rock Slend, cara. E, mano, apareceu alguma coisa aqui no bagulho aqui? Ah, seja bem-vindo ao Dog Adventure, cara. Perfeito, mano. Thank you. Nossa, eu usei o ataque errado, mano. Calma lá, é o Ash que a gente teleporta, cara. Perfeito, mano. Essa fruta daqui é muito boa, tá ligado? Só que, mano... Assim, tá ligado? Eu ainda prefiro aqui pra farmar, mano, a nossa outra fruta, né? Que é basicamente que é a Dog Frozen Power, tá ligado? Mas, ok, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente, a ilha de nova que tem aqui, no caso, é essa Rock Slend, que a gente fica dos 700 até o 1000, aparentemente. Tem uma Raid Slend ali também, cara. Mano, vamos testar a Raid Slend e a gente vai pra Rock Slend direto, cara. Hum... Eis a questão, mano. Não sei, cara. Eu acho que eu vou logo aqui pra essa ilha daqui, vai, mano. Vamos pra Rock Slend aqui, só pra gente realmente ver o que é que temos por aqui, meus amigos. Inclusive, cara, esse bagulho de teleporta aqui é super roubado, mano. Olha isso aqui, cara. Calma lá, mano. Calma lá que eu vou morrer. Nossa Senhora, cara. Por pouco, mano. Por pouco. Mas, perfeito, cara. Vamos logo salvar o nosso spawn point aqui, mano. Antes que a gente morra e volte tudo lá no começo. Pelo que eu tô vendo, só tem um boss por aqui nessa ilha, né, cara? No caso, era esse Rock Dog, mano. Perfeito, cara. Rock Dog. Cara, a gente tem que ficar nesse boss aqui dos 700 até o 1000, cara. Mano, será que não tem outra coisa por aqui não, mano? Tem a questinha aqui do boss tudo mais. Deixa eu pegar lá a questinha dele aqui. Ele me dá 560.000 XP e também 50k, mano. Mas, cara, só tem esse boss... Não, acho que tem mais coisa aqui pra cima, mano. Deixa eu dar uma olhada por aqui. É, aparentemente não dá pra dar teleporta pra cima não, mano. Vou ter que dar um jeito de subir aqui na marra, meu parceiro. Nossa Senhora, mano, acabei voltando, cara. Meu Deus. É, meus amigos, aparentemente tem alguma paradinha por aqui por cima também, né, cara? Tem mais um boss aqui que é nível 800. Então tem que ficar ali dos 700 até o 800. Daí eu venho pra cá. E aqui, será que tem alguma coisa, mano? Tô vendo uma porta aqui, mas talvez não tenha nada, né, cara? Acho que é isso mesmo, cara. Dos 700 até o 800. Do 800 até o 900, provavelmente, porque eu tô vendo uma paradinha aqui. Então talvez tenham mais níveis pra cá, tá ali? Até mais um NPC, tá ligado, mano? A gente já tá enrolando muito, né, cara? Eu poderia já tá fazendo aqui as quests, mano. Mas eu quero entender mais ou menos aqui como que a gente vai fazer aqui pra upar, tá ligado, mano? Quero entender aqui o que é que mudou e tudo mais. Pelo que eu vi até agora, só essa ilha nova aqui, né? Temos a ilha da Raid lá também. E até o momento só isso que eu tô anotando aqui de diferente, tá ligado, mano? Não sei se mudou mais alguma coisa não, cara. Inclusive não tô vendo nem acessório por aqui, não. Então, por enquanto, é só isso, cara. E temos aqui o último boss, que é nível 900, cara. Então, perfeito, mano. A gente vai ter que ficar aqui upando de 100 em 100 níveis, meus amigos. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos começar a grindar nesse jogo, mano. Inclusive, estou pensando seriamente se eu pego a minha fruta do gelo, né, mano? Porque, cara, não sei, tá ligado, mano? Cara, eu acho que eu vou ficar com essa por enquanto. Mas, sei lá, tá ligado? Tipo assim, a fruta do gelo é muito boa pra farmar. Tipo, muito boa de verdade, tá ligado, mano? Inclusive, é igual eu falei pra vocês, mano. Eu achei ela melhor pra farmar do que essa fruta aqui que a gente tá, tá ligado, mano? Mas, ok, mano. Pelo que eu tô vendo, parece ter uma balanceada aqui nos níveis, talvez, mano. Porque eu tava aqui no 702 e eu fui só pro 710, tá ligado? Não sei não, cara. Deixa eu dar uma olhada nos status também. Aparentemente, meus status vão aumentando, cara. Os status ainda estão bugados, tá ligado, mano? Tipo assim, pra quem não sabe, os status desse jogo daqui, mano, são... De veras compliquei, tá ligado? Tipo assim, é bem bugado, mano. É bem irrelevante, vamos dizer assim, uma hora tu tá com status, outra hora tu tá com outro status, tá ligado? É bem... é bem bugadinho, tá ligado, cara? Mas, ok. Pelo que eu tô vendo aqui, eu tô upando 8 níveis nesse NPC daqui, tá ligado, mano? Então dá pra gente ficar aqui por um bom, mas um bom tempinho, mano. Bora lá, meu parceiro. Bora que talvez nesse vídeo a gente ainda pegue nível máximo. Não vai dar pra ver todas as coisas da atualização, mas nível máximo vai dar pra pegar, mano. E plum, meu parceiro. Finalmente, mano, nível... Não, calma lá, cara. 799? Aí trollou demais, mano. Aí trollou o que sabe, mano. Calma lá, cara. Calma lá, mano. Não é 799, não, meu parceiro. Calma lá que esses eus cálculos aí estão insano, cara. Perfeito, mano. Finalmente nível 800, meus amigos. Agora já dá pra gente ir aqui pro próximo NPC, que é o NPC que fica lá em cima, cara. Nossa, mano. Mal trabalho pra subir isso daqui, meu parceiro. Ainda bem que a gente tem a fruta aqui da teleporte aqui, tá ligado? Se não fosse isso, cara, ia complicar bastante a nossa vida, hein, mano? Falava pra vocês que a frutinha aqui da teleporte é boa. Porém, mano. Entretanto, todavia, você tem que saber manusear, meu parceiro. Se não, já era, tá ligado? Você acaba teleportando pro lugar errado, igual eu tava fazendo, tá ligado? Mas, ok, meus amigos. Inclusive, cara, já expondo até o Seedog ali, mas eu não tô afim de derrota ali, não, tá ligado? Não tá por aqui mesmo? O Pando e, mano... Que? Que isso, cara? O cachorro Beyblade, mano? Cara, é literalmente isso. Mano, é literalmente isso. Spindog. Cachorro giratório. Beleza. Beleza, mano. Vamos lá, né, cara? Vamos começar a upar aqui também, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Do nada, um cachorro giratório, mano. Beleza, cara. Vamos lá, meus amigos. Última questezinha para pegarmos nível 900 e enfrentar, basicamente, provavelmente, creio que deva ser o usuário da minha fruta, tá ligado? Porque, literalmente, eu vou enfrentar o mesmo gatinho que tem aqui na foto da minha fruta, tá ligado, mano? Então, vamos lá, meus amigos. Será que ele é forte? Será que ele tem o poder da fruta? Se ele tiver, vai complicar a nossa vida? O que será que vai acontecer, meus amigos? Isso você só vai ver nos próximos episódios. Tô zoando, né, mano? Enfim, bora lá, meu parceiro. Mano, tá aqui o boss. E, cara, vou falar para vocês que eu dei esse pau-ponte aqui em cima, mano. Olha, eu dei esse pau-ponte, cara. Perfeito. Deixa eu vir aqui rapidão, pegar a quest. E, mano, ele dá nada mais, nada menos do que 100k de money e 800 mil de XP. Ou seja, eu vou upar aqui uns 9 níveis, mais ou menos. Só que, cara, ele tem simplesmente uma foice de luz aqui muito louca, mano. Ou seja, provavelmente ele deve ser o boss mais forte do jogo, tá ligado? Então, eu já vou até tomar cuidado com ele aqui, mano. Ficar se tacando só aqui de longe, tá ligado? Soltar uns ataques aqui. E, mano, eu ataquei com todas as minhas forças. E a vida dele ainda tá na metade, cara. Sendo que nesse momento, mano, nesse exato momento aqui, esses mesmos ataques teriam derrotado lá o boss lá de baixo, cara. Mas, perfeito, mano. Derrotei. Cara, a gente tá muito forte, mano. A gente tá muito forte, cara. Mas, cara, vou falar para vocês que ele também não deixa a desejar, hein, mano. Ele também é bem forte, cara. Só que, mano, não peita a nós, tá ligado? Não peita a nós, mano. Porque nós estamos bolados, cara. Nós estamos bolados, mano. Toma, meu parceiro. Toma. Toma, meu parceiro. Inclusive, cara, depois eu vou dar uma olhada para ver se tem novas frutas aqui no jogo. Nossa senhora, mano. Quase que eu fui, meu parceiro. Quase que eu fui. Mas, toma, meu parceiro. Derrotei. E ele dropou aqui um Big Cat Hat, mano. Como assim, cara? Ele dropou outro chapéu parecido com o meu? Ou foi, tipo, literalmente o meu, cara? Deixa eu ver. Cara, acho que ele dropou um parecido com o Big Cat Hat. Será que esse daqui é melhor do que o do Cia, cara? Não faço a menor ideia, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Uma equipe. Ó, ok. Ó, 46 mil de vida. Qual era o outro? Era o Cia Dog Hat. Ó, 62 mil de vida. Ok. E esse daqui dá o quê pra gente, mano? Basicamente... Ah, tá em Coldal. Calma lá. Ok. Mano, dá 71 mil de vida, cara. Eu acho que esse daqui talvez seja melhor, mano. Eu não tenho certeza, não. Isso daqui eu só saberia na questão do dano, né, mano? Mas não dá pra ver aqui, não. Então, cara. Eu vou ficar com esse, né, mano? Vou confiante de que esse daqui é o mais forte, tá ligado? Porque é o mais recente. Se vamos dizer assim, tá ligado? Mas então... Vamos lá, meus amigos. Provavelmente ele deve dropar esse foice daqui também. Inclusive, deixa eu ver se eu já não dropei, tá ligado? Dá uma olhada aqui nos poderes. Não, é isso hoje, cara. Deixa eu ver. Cactus, White, Grass, Red, Triple, Light... É, dropou não, meus amigos. Vamos ter que continuar por aqui. Até ele dropar, mano. Isso se ele dropar, né, cara? Vamos lá, mano. Opa, meus amigos. Me parece que ele acabou de dropar e dropou, mano. Cat Excite. Agora, a questão é... É melhor que a Triple Foice ou não, tá ligado, cara? Aí é que fica a questão. Será, mano? Será, cara? Vamos ver, mano. Aparentemente tem um teleporte aqui, né? Assim como a outra paradinha. Cara, aparentemente é a mesma coisa, mano. Falar pra vocês, acho que é a mesma coisa. Deixa eu ver. O Cat Slash. Mano, o Cat Slash, ó, bem forte e tudo mais. Tem aqui esse bagulhinho daqui. Falar pra vocês que eu acho que talvez seja melhor a nossa Triple Foice. Talvez, mano. Não tenho certeza, né? Vamos. Cara, eu vou utilizar essa porque é nova. Só vou utilizar essa porque é nova, mano. E também eu não sei qual que é mais forte, tá ligado? Então vamos continuar por aqui. E estamos no nível 947, mano. Ainda temos muito chão pela frente, mano. Última quest, meus amigos. Para pegarmos nível máximo, mano. Só bora, meu parceiro. Só bora. Que tá faltando muito pouco, mano. Depois disso, a gente dá uma olhada pra ver se tem frutas novas. E também, meus amigos, dá uma olhada na raidzinha, né, cara? Que a gente viu ali. Que eu não faço a mínima ideia de como eu devo fazer essa raid, mas ok. Mano, eu peguei aqui nível máximo, que é nível meu, mano. Falar pra vocês, cara. Estamos muito poderosos, meu parceiro. Olha isso, meu parceiro. Olha isso, meu parceiro. Pegamos simplesmente nível máximo em apenas algumas horas depois de ter atualizado o jogo. Se eu não me engano, tá ligado, cara? Mas... Ok, meus amigos. Agora vamos testar aqui a raid, né, mano? Que, inclusive, eu nem sei nem onde é que fica mais essa raid, falar real pra vocês, mano. Vamos utilizando aqui os nossos teleportezinhos. E cheguei aqui em algum lugar. Onde fica a raid? Ah, tá. Fica ali na frente, mano. Então, pra ir pra essa raid, eu vou utilizar aqui meus teleportes, logicamente, né? Mano, tem esse rushzinho. A gente dá um dash muito brabo. E, cara, será que dá pra chegar lá só com teleporte? Acho bem difícil, tá ligado, cara? Vamos ver se tem como, meus amigos. A gente vai fazer esse teste aqui agora. E tem como, cara. Cheguei aqui na ilhazinha da raid, mano. Não sei como, mas eu cheguei, mano. E, aparentemente, aqui tem uma orb, cara. Frozen orb. Um milhão de money pra gastar aqui. E temos aqui também... O que é isso, mano? Flame orb mais um milhão de money, meus amigos. Mano, é. A gente vai ter que escolher entre uma dos dois. A pílula azul ou a vermelha, mano. E aí, meus amigos. Meu Deus do céu, mano. Quem te deu referência entendeu, tá ligado, mano? Mas antes disso, eu vou dar uma olhada no Trello pra ver se tem novas frutas, tá ligado, mano? Porque dependendo se tiver novas frutas, eu nem faço essa raidzinha por agora, mano. Ok, meus amigos. E a conta com minhas pesquisas, aparentemente, temos frutas despertadas aqui nesse jogo, tá ligado, mano? E também temos dois novos acessórios, né, mano? Aparentemente, eu pego esses dois acessórios aqui mesmo nessa raidzinha daqui onde a gente tá. E as duas frutas eu também desperto aqui, tá ligado? Só preciso saber se eu preciso comer a fruta pra despertar. Ou se não, tá ligado, mano? Cara, é, vai dar um muito trabalho. Porque pelo que eu vi, são cinco ondas, tá ligado, mano? Pra gente passar nessa raidzinha daqui, meus amigos. Então, sabe o que eu vou fazer, meu parceiro? Eu vou deixar isso daqui pro próximo vídeo, mano. Então, se você quer ver muito isso, cara, já deixa o like e se inscreve no canal, meu parceiro. Então, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Até a próxima. Valeu, falhous. E, mano, no próximo vídeo, iremos despertar as duas frutas, meu parceiro. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.